Chegou o grande momento de você mostrar o seu talento, o seu rock, mano, toda a sua expertise, o seu louvor e a sua adoração. Convidamos você a participar da primeira orquestra de rock cristão brasileiro, o Orquestra Voa Rock. Vozinha, solta a vinheta, irmão. Salve, salve, galera! Aqui é Lucas Cavalcante, André Martínez... É nóis! ...o Vozinha no canal Veja Pro Outro Angle. Estamos aqui hoje pra anunciar pra vocês aqueles projetos malucos, grandiosos, loucos, que só nós sabemos fazer, Vozinha. Exatamente. Nós somos inovadores. Nós não metemos assim em loucuras que depois a gente se arrepende, confere, mano. Exatamente. E nós vamos nos meter em mais uma pra vocês. Às vezes a gente se arrepende. Às vezes a gente se arrepende. Mas isso a gente faz. É, e faz feliz, inclusive. É feliz, exato. Então, galera, é o seguinte. Nós estávamos quebrando a cabeça de um projeto onde você pudesse participar de maneira mais ativa. E sabemos que em nosso canal de Meu Deus, grande parte da galera é musicista, Vozinha. Exatamente. É uma turma que toca, velho. É uma galera que manja, que gasta o seu dinheiro, Vozinha, com seus instrumentos musicais. Exatamente. Que briga com as esposas. Exatamente. Não gosta de tomar banho e gosta de bater cabeça, mano. Tem os seus ácaros na barba. Com você mesmo que a gente quer pensar por quê, mano. Porque vocês participaram do Vô Rock Festival, ficaram lá no meio da turma, bateram cabeça, mas não mostraram o seu talento, Vozinha. É, isso aí. Não puderam mostrar ali a sua manevolência, tá entendendo? O seu groove, o seu rock, a sua distorção. E é pensando nisso que Vozinha e eu, André Martínez e Lucas Cavalcante, pensou na primeira orquestra de rock cristão brasileiro, Vozinha. É, isso aí. Para tanto, fizemos uma pesquisa alguns dias atrás no nosso Instagram, que por sinal, você pode entrar agora, arroba, veja por outro ângulo. Mas antes da gente continuar, é importante que você dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo. Mano, faça sua inscrição aqui no canal. Mano, dá aquele tapex lá naquele sininho. E mano, venha com a gente no Veja por Outro Angulo, porque os seus likes nos ajudam a continuar. E obviamente, a nós outros. Então, arroba, veja por outro ângulo. E seguindo eu, o André, arroba, Lucas Cavalcante, Voa. E arroba, andré.martines. Tá certo, mano? Vem com a gente, porque a gente tá com as ideias malucas, velho. Então é o seguinte, você deve ter visto lá no arroba, veja por outro ângulo, que fizemos uma pesquisa ex lá pra descobrir qual é, mano. Andrezão, qual é o grande hino do rock cristão brasileiro? O que representa tudão? Exatamente. Foi legal, teve bastante coisa variada. Os negros viajou também, assim, granda, fumaram um, certeza. Os negros falaram de umas bandas nem pra zoar aqui, mas mano, os caras, ó. Não tinha nada a ver. Quase um worship do rock, não tem nada a ver. Mas a turma ali foi ali numa tocada ali, mano, que você via que tinha uma unicidade, Vozinha. E mano, por maioria, a turma voltou onde? Lá nos áureos anos de 1900... Nossa, 1900 é boa. De 1993, e escolheram Mais Que Vencedores como o hino do rock cristão brasileiro. Vozinha, salva de palmas. Eu gosto muito de Mais Que Vencedores nas duas versões, mano. Acústico ao vivo e na original, que é no Nada É Tão Novo, Nada É Tão Velho. Mano, e por que, Vozinha? Quem é que canta essa música, velho? Um dos cantores... Mano, um dos cantores, Valtão, Walter Lopes, que no acústico ao vivo é ele quem canta, e em espanhol, diga-se de passagem. Então, mano, é uma música que os caras conseguem revolucionar, o Oficina G3, sendo que, mano, a música mais escolhida por vocês é o bater que tá cantando, velho. Junto com o Juninho, ela é a primeira, mas ela é a segunda, meu querido Valtão. Então é o seguinte, pessoal, por ser uma música meio que tranquila de tocar, uma música que soa bastante, que tem uma cara assim de você subir na sua Harley e ir na Rota 66, mano, essa música concorre bem com essas músicas de bandas, assim, que são lá do lado do Lapeta, sacou? Tipo o ACDC, tá entendendo, Vozinha? Aquela... Mano, aquela música é um hino pros caras, tá entendendo? Born to Be Wild, por exemplo, que eu já vi já a orquestra fazendo essa música. Foo Fighters, por exemplo, já vi também. Inclusive, se não me falha a memória, fui eu, fui eu, do Metallica. Então nós estamos aqui absolutamente originais, não estamos copiando ninguém. Ou seja, vamos montar uma grande banda ao vivo, com gravação de vídeo, mano, com áudio, e nós vamos fazer esse barulho e a parada acontecer. E nós vamos eternizar, na eternidade dos eternos, Vozinha. A música... Mais, mais que vencedores... Pum, pum, muito mais... Pessoal, mas para isso, nós temos, obviamente, algumas regras, porque seja o vosso culto racional... Não, tô zoando. Nós precisamos montar essa bodega pra ficar um negócio meramente organizado, né, Vozinha? Exatamente. Porque os clientes já são difíceis de organizar a parada. Então é o seguinte, pessoal, pensando nisso, como o nosso tempo de gravação de clipe, de lugar, de áudio vai ser curto, tendo em vista que a gente vai meio que alugar um espaço público, inclusive. Nós precisamos fazer um negócio legal, nós temos que fazer aí um filtro dessa turma que vai estar lá. Então, mano, nós estamos abrindo pra você que é o músico mais experimentado, mais experienciado, que consiga ler partitura, que saiba tocar no clique de meu Deus, principalmente o clique de meu Deus, você bater, inclusive, principalmente, mano, então que saiba ler partitura, que saiba tocar no clique, e, mano, e principalmente, saiba o que é tirar música no original. Na igreja, falar música, falar pro peão lá do culto de domingo que é tirar música no original, ele tira as três notas que tem lá e ele acha que ele tirou o original, e não é isso. Pra quem é músico mais profissional ou profissional, sabe o que eu tô dizendo. Tirar música original, mano, significa tirar o pensamento do guitarrista que tá lá. Tirar, mano, a virada, o tambor, se ele deu no tambor 10 e no 12, você vai bater no 10 e no 12 no original, na execução, que você vai fazer lá na gravina. Então, galera, nós precisamos fazer esse filtro, infelizmente, infelizmente, mas é uma realidade pra ficar bonito, né, vózinha? Então, galera, é o seguinte, as vagas são extremamente limitadas. Vamos ter vários bateras? Vamos ter vários bateras. Vamos ter vários baixos? Vamos ter vários baixos, guitarras e vocais. Hum, mas é importante você saber que as vagas são limitadas, realmente. Não vamos fazer um projeto feito esse que vocês veem no Instagram, das bandas americanas, que os caras vão no estádio, vózinha. Então, não vai ser nessa estirpe. Ainda não. Mas vamos ter um número ali, mais ou menos. Então, se você já deseja, mano, já entra em contato nesses arrobas que a gente passou aqui do canal, no meio do André, até pra gente poder dar uma analisada, já ir meio que filtrando, pra descobrir você e que você possa participar. De guitarrista, eu chuto que vai ser muito rápido. Eu chuto assim que vai ser rápido. Baixo e batera que tá aí no ar e vocal, acho que vai ser rápido também. Então, mano, vem com a gente. Qual é a parada final que a gente quer aqui declarar pra vocês, mano? Essa é a notícia final pra vocês. Finish. Eu e André queremos aqui convocar, mais que oficialmente, ele, vózinha. Quem? O nome do rock cristão brasileiro. O cara que representa a turma da Harley, a turma velheira, mano. A turma do rock que estoura as peles no show. Para cantar oficialmente neste que é o hino do rock cristão brasileiro. Com vocês o nosso convite, Walter Lopes. O Valtão na batera. Salva de pau, vózinha. Valtão, nós não falamos com você. Nós temos o seu contato, nós somos brother. Mas nós queremos fazer esse convite oficial, essa convocação, pra que você venha cantar. Mano, cantar, cantar. Totalmente veja por outro ângulo. Totalmente veja por outro ângulo, mano. Você vai vir cantar nessa gravação que será histórica, meu brother. Você vai vir aqui pra fazer o que você sabe fazer muito bem, que é cantar. Pra quem não sabe, fala novamente, foi ele que gravou. Pra quem não sabe, novamente, Valtão gravou e no acústico ao vivo, Valtão canta espanhol. E Valtão, você tá tão convocado, mano, que eu não sei ainda. Tô pensando se a gente vai fazer uma mistureba do português com espanhol, mano. Que vai ser, ó, mas, mas querem ser, ó. Top, né, vózinha? Vai ser um bagulho muito por outro ano. E a segunda grande notícia pra vocês é que quem vai liderar esta tropa de músicos roqueiros topens vai ser a recente lançada Banda Alive, vózinha. Salva de palmas. Quem é a Banda Alive? Eu, André Martínez na guitarra, Vitor Neto no baixo e Erivan Freitas na guitarra e nos vocais junto com o Vitão. E, mano, nós vamos liderar a parada. Agora, por que que nós vamos liderar a parada? Porque o canal é nosso. Essa é, essa é a primeira. A banda é nosso. Nós somos donos da bola, então nós chamamos a nossa banda. Isso aí é de praxe, você já sabe. O canal é nosso, a gente fala o que a gente quiser, mano. Mas é verdade. Grande Erivanzão, canta demais. Canta demais. André Vózinha queria ficar só nas câmeras. Obviamente que eu convenci ele a estar na guitarra, porque ele é a guitarra da banda. E vocês tem que ver os timbres. Vocês tem que ver as para... Como fala, mano? Que você curte? Os riffs de Vózinha, mano. E que toca essas músicas originalmente. E vocês tem que ver a tocada ali também, mano. Do Erivan Freitas. E, óbvio, o nosso querido Vitão. Baixo, pesadão, mais do que metálica fazendo... Mano, o Vitão, velho, é o melhor segunda voz do rock do Brasil, Vózinha. É verdade. Deixa qualquer um no chinelo. É a melhor... Mano, o melhor beck do Brasil é de Vitão Neto. Então, mano, você estará lá com a gente. A banda lá vai estar liderando essa parada. E vamos fazer, mano, o maior impacto evangelístico do rock cristão brasileiro com a primeira orquestra Voa Rock. Tá beleza? Mano, vai ser histórico, Vózinha. Inauguraremos a onda de eventos do Voa, mano, aqui do Veja pra outro ano em 2024. Então, fique ligado que vem muita coisa e é nóis. Quando será essa parada? Então, galera, nós não vamos passar ainda o dia, porque a gente tá esperando uns últimos detalhes de local e a questão de gravação. Mas, mano, e a questão de captação. Mas, mano, nós já temos um mês. Se prepare para abril. Abril, mano. Abril, nós abriremos... Top. Nós abriremos a onda de eventos do Veja pra outro ano em 2024 com este grande evento que, óbvio, nós sempre queremos participar com você. Nós queremos que você esteja com a gente, porque você é nós, nós somos vocês, vocês somos todos, todos somos vocês, velho. Tá entendendo, Vózinha? Então, vem com a gente novamente, mano. Compartilha aqui, dê o seu recado. Mano, se inscreva no canal. Ativa o sininho e, obviamente, dê seu like. E é Veja sempre. Isso aqui é top, Vózinha. É Veja por outro ângulo.